A previsão da Prefeitura é terminar em 30 dias a licitação para a compra de material que vai ser usado na reforma. Os dois monumentos dos viadutos da Avenida 85, um na Praça do Ratinho e outro na T63, nunca passaram por recuperação desde que foram inaugurados em 2007. Apenas foram feitas manutenções periódicas. Agora a Prefeitura pretende fazer o revestimento de todas as placas da lateral dos viadutos com painéis de chapas de alumínio, substituindo as que estão danificadas. Nesta quarta-feira, equipes da Secretaria de Infraestrutura terminaram a vistoria que vai definir que tipo de reforma deve ser feita. E no domingo deve começar a retirada das placas danificadas, que vão ser trocadas. Nos dois viadutos é possível ver placas retorcidas, enferrujadas e estrutura quebrada, que ameaça cair e oferece risco a quem passa pelo local.